Não, Sr. Tendak. Nós... procuramos no carro do Riley, nas roupas. Ele deve ter deixado pelo caminho. Diga uma coisa, Carter. Acho provável que Riley tenha deixado pelo caminho... depois de arriscar a vida para consegui-lo? Não, Sr. Então ele deve ter dado para alguém. Não, não, não poderia. Nós ficamos atrás dele o tempo todo. Ele não teve oportunidade. Riley estava morto quando o deixamos. Não podia ter dado a ele. Rick, ele estava morto quando saíram. Parecia morto. Parecia. Não poderíamos. A polícia estava quase entrando. Tivemos que dar o fora. Entendo. bem, cavalheiros. Isto é mais sério do que eu pensava. muito mais sério. Muito mais sério. Crique. Eu era e era uma pessoa. Um politics dela. Eu era, eu era um... Eu era, eu era um negócio.